Marcosi é a casa da seleção portuguesa, uma vila pacata que sempre viveu da agricultura. Nos anos 70 e 80 havia por aqui muitos portugueses, hoje já são poucos. Marcosi é conhecida como a capital do rei bifrancês. Por aqui passam os melhores jogadores gauleses, mas durante um mês serão os melhores portugueses que aqui estarão. E a oval será trocada pela redondinha. Bem-vindos ao Portugal Allé. Hoje estamos em Marcosi, mesmo ao lado do centro de estágios onde a seleção portuguesa vai trabalhar durante este campeonato de Europa. E será que a vila de Marcosi está preparada para receber a seleção e os adeptos portugueses? Pedimos ao humorista, luso-descendente José Cruz para ser o nosso guia aqui em Marcosi. Olá a todos, olá Portugal. Apresento-me, eu sou José Cruz, sou luso-descendente na Chica, em França, de pais portugueses que chegaram nos finais dos anos 60. E hoje em dia vou estar com vocês, com a SIC, para vos apresentar a cidade de Marcosi. Marcosi é a cidade que vai acolher a seleção portuguesa de futebol para o Euro 2016. O Euro que começa dia 10 de junho e que vai acabar, esperamos todos até a final. Vamos a isso, vamos descobrir a cidade, os habitantes da cidade e o apoio que eles vão dar a Portugal, a nossa seleção. Vamos a isso! Agora estamos aqui em frente do café, o bastante conhecido, o 60's Café, o Café 60. E vamos ver se eles têm também a música, porque olha, tem jukebox, mas eles têm a música da seleção portuguesa, o nosso himno à portuguesa. Vamos ver. Está fechado, infelizmente. Esta cidade tem uma vida noturna muito importante, mas durante o dia vamos até a Praça Central. É a bandeira de Portugal! Um cabeleireiro! A coisa mais importante para alguns jogadores da seleção portuguesa. Vamos descobrir quem está a trabalhar aqui. Bonjour! Bonjour, madame! Como é que você se chama? Isabela. Isabela, como em português. Isabela. Você é de origem francês? Português? Português. Fala português? Fala português. Temos uma cabeleireira portuguesa que marca-se. Cristiano pode chegar quando quiser. Isabela, tenho um pedido. Tivemos Cristiano Ronaldo no telefone e ele pediu se havia aqui um cabeleireiro que falasse português para fazer o penteado dele. Você podia fazer isso? Ah, isso é tudo bem, muito fácil. Ok. E para ele vir aqui, tem que marcar um horário, certo? Não, é escusado. Ok, é escusado. Cristiano? Pode vir cada ele quiser. Podes vir cada quiseres, Cristiano. Obrigado. Não há problema. Obrigado, Isabela. Obrigado, miss. O penteado do Cristiano. É para que fama. Olha para isto. É o penteado do Cristiano. É marco-se e toda a gente apoia a seleção. Viva Portugal. Viva Portugal. Aqui estamos com uma personagem que vocês talvez ainda não conheçam, mas que vamos descobrir. É o irmão do Nani. Bonjour, monsieur. Oi, Ronaldo. É melhor dizer ali, Nani. Ali, Nani, Ronaldo. Obrigado. Obrigado. Portugal. Portugal, Portugal. Não, Portugal. Portugal. A mão do coração. Portugal. Obrigado. Uma dedicação especial para o nosso Nani. É o meu marido. O meu marido tem que vir também aqui. Elisabeth, qual é o seu jogador preferido da equipe portuguesa? Ah, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Desolê. Para os outros. E você, não é o senhor? Não é o Ronaldo? Não, não. Não, não. Como é que ele diz assim? Não, não, não. Não, não. Não, não. Então, você é portuguesa, portuguesa e o senhor é francês. Então, como é que vai acontecer? Você vai apoiar a França? Porque a França e o Português, todos são canapés separados. Ok. À noite, depois do jogo, em função de quem ganha, ninguém dorme junto. Então, vamos pedir uma coisa. Por favor, França. Por favor, França e Portugal. Só se encontrem. 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 Na final. Na final. Na final. Não, antes. Não, antes. Força, Portugal! Estamos novamente aqui em Marcoussi e agora vamos descobrir o 60s Café. O Café 60s 60. Vamos a isso porque eles também parecem que estão a apoiar a seleção. Boa noite, madame. Boa noite. Eu me apresento José Cruz. Eu sou com a SIC, a Teleportugiais. Então, eu acho que vocês estão aqui em Marcoussi e também em seu café, a seleção portugiais. Sim. Então, nós estamos em um café ambiante da 60s. E eu vi que tem um jukebox. Ele é super bonito. Você tem de música portugiais? Sim. Para apoiar a seleção? É a qual? A... Tem um aqui uma canção para apoiar a seleção. Uma canção que toda a gente conhece. 23. Já lá está? Uau! Destino. Ai, destino. É o nosso Tony. O nosso Tony. Tony Careira. Tony Careira que está também neste café. Com esta música, destino. Destino. Qual será o destino da seleção portuguesa? A nossa seleção para o Euro 2016. O Portugal vai ganhar? Vamos esperar. Vamos esperar. Aqui em Marcoussi também há uma igreja. Uma igreja onde todos os apoiantes de Portugal vão poder vir rezar para apoiar a seleção. Vamos ver se conseguimos encontrar o padre para ver se ele também vai apoiar a seleção. Vamos a isso. Bem, parece que o padre não está cá. Nós vamos mesmo assim acender uma velhazinha, uma velhinha para a seleção. Vamos. Oh! Está cá a Nossa Senhora de Fátima. Ela também veio a Marcoussi. Uma velha para a seleção. Para Portugal. Euro 2016. Até a final. E a vitória. Obrigado, Nossa Senhora. E o Cristiano Ronaldo. Melhor marcador. José Cruz é humorista, faz muitos espetáculos aqui em França, mas também em todas as comunidades onde há portugueses espalhados pelo mundo e inclusive já esteve em Portugal. Sabá? Falamos em português ou francês? Podemos falar em francês, mas também em português. E se quiseres até em frantuguês. Frantuguês? Pois é. Até a língua que os nossos pais inventaram cá em França, quando chegaram. Olha, tu, antes de ser humorista, ouvi dizer que se perdeu um bom jogador de futebol. Ah, disseram-se isso. Podias estar aqui convocado hoje pelo Fernando Santos. Gostava. Gostava muito de estar aqui convidado com a equipa, com a seleção nacional. Mas acho que para o futebol foi mesmo bom eu acabar com isso. Por quê? E para a comédia. Porque eu dava alguns toques, mas muito rapidamente ficava cansado. Falando mais a sério, como é que são os teus espetáculos? Brincas muito com o português, o francês? Sim, eu tento brincar com as minhas origens. Acho que é uma coisa muito importante ter autoderrisão. E brincar com o que aconteceu, sobretudo aos nossos pais. As maneiras de ele falar, a maneira que eles têm de falar. E também levar isso tudo ao palco para brincar com isso. E também mostrar que hoje em dia as coisas mudaram. O francês, como tu dizes, é também uma língua oficial da seleção nacional. Hoje em dia, cada vez mais jogadores que nasceram aqui em França estão a atuar aqui em França. Temos o Rafael Guerreiro. Temos também o Éder, que está agora a atuar, a jogar no Lille. Temos o António López. Então acho que a seleção portuguesa também já tem algum hábito com essa língua, o francês. Nos estágios do Campeonato da Europa e do Mundo, os jogadores passam muito tempo juntos. São uma verdadeira família. Por isso, entre os jogadores, há sempre muita brincadeira para sorrirem. Hoje, no Portugal Ale, vamos contar-lhe na primeira pessoa a maior partida de sempre feita na seleção nacional a um jogador. Essa partida mete pelo meio polícia, algemas e tem um protagonista. Um nome bem francês, Petit. Dia de concentração para o Mundial de 2006. Fomos ver o que Petit iria levar na mala para a Alemanha. Vamos lá mostrar aqui a minha malinha. Muito filme. Podem ver. Todos guardadinhos. Muita ação, terror, de rir, computador, DVD para ver os filmes e máquina fotográfica para tirar umas fotos. A Inspeção Geral das Atividades Culturais abriu um processo. Os jornais fizeram notícia e na seleção não se falava de outra coisa. Estavam reunidas condições para uma das maiores partidas de sempre na equipa portuguesa. Petit foi a vítima. Foi feita uma brincadeira com consentimento e conhecimento também do ministro escolar, do Carlos Rodinho também, que organizaram tudo com elementos da polícia. Estavam dois senhores na entrada para o nosso corredor. De fato, eu disse, não me digas que me veio me prender. Porque tinha saído nos jornais e eu pensei na brincadeira que... Disse a brincar, olha, não me digas que é da polícia. E ele saiu à minha beira, é o Armando Gonçalves Teixeira. E eu disse, sim senhor, podemos falar consigo? Podemos. E eu tinha logo o meu quarto ali. Só que nunca me imaginei disso, nunca mais me lembrei. E deixei-os entrar para o meu quarto. E tinha lá os filmes, o normal, de filmes para ver. E eles começam a meter assim, os filmezinhos, e a tirar fotografias. E mandam-me virar as costas e a algemar-me. Ele ficou muito assustado. Eu lembro perfeitamente que ele fazia sinais com os olhos a tentar que os polícias não o vissem. Liga para a minha mulher, liga para a minha mulher, dizia ele. A algemar-me, sentei-me assim no cadeirão. E tipo, aí 20 minutos, choava por todos os lados e imaginava tudo o que poderia acontecer. Os jornalistas estarem lá fora. E passaram um bocado, batem à porta. Batem à porta, é o secolário, o chefe da segurança e o Godinho. A tentar que não me levarem, não sei o quê. E o polícia virou, se você aqui não manda nada. Temos aqui o mandato de captura, para aqui e para a sua casa. E eu olha, ainda mais problemas. E ele já foi. Já foi a minha vida. E fiquei ali mais 10 minutos dentro do quarto. Eu passava um bocado, eles arrumaram aquilo tudo. Levantei-me, um de cada lado. E está assim os jogadores todos. A estrutura toda. Só que eu ia assim. Eu estava tão coisa... Que eu ia assim. E vejo os jogadores todos ali. Alguns jogadores eram cúmplices da brincadeira e que sabiam. Outros não tinham conhecimento e também estavam ali na dúvida o que é que se estava a passar. E portanto, esses momentos também criam união. A tirarem fotografias, a filmarem. E eu não lembro-me de olhar assim para o Costinho. E eu liguei para a minha mulher. Liguei para a Carla. Para ele ligar para casa, porque ele tinha-me dito que eram dois mandatos para a captura. Que era para casa. Captura não. Para o Costinho. E eles depois disseram que era uma brincadeira. Acredita que eu andei mais uns 10 passos ou 15 e continuei a ir. Porque já estava com aquilo na cabeça que já ia ficar lá. Os dias seguintes foi sempre a dar na cabeça do Petit sobre o episódio que tinha acontecido. Como ele era mau dentro do campo e que ali parecia um gatinho. Voltando à conversa com o José Cruz. Os portugueses são sempre tema de piada para os franceses. Sim, bastante. Aqui temos os 3 M's. Maçon, Minas, Mustache. Pedreiro, Limpeza e Bigode. Isto hoje em dia acabou, mas ainda os franceses gostam de brincar com nós. Estou a ver este assunto. E no futebol estamos sempre a perder com elas. Pois é. Já faz 3 meias finais que perdemos com a França. Em 84, em... 2000 e 2006. Isso. E então dizemos aqui em França jamais 203. 3, acabou. Ou seja, não há 203. Já passaram as 3. Normalmente, desta vez, para o bem que se Portugal encontrar a França, prefiro mesmo na final, não antes, por favor. Talvez Portugal possa ganhar. Para ti, como humorista, seria excepcional Portugal ganhar a França. Claro, porque cada vez sou eu que levo as piadas. E desta vez, podia ser eu que faço as piadas. Se Portugal não ganhar a França, vai ser um problema para ti. Ah, imenso durante alguns meses. Então, por favor, joguem bem e vão muito, muito longe. Se fosses convidado para fazer um espetáculo aqui durante o estágio da seleção em Marcosy, o que é que farias para a seleção nacional? Ah, seria uma grande honra. O que eu gostaria, então, é contar aqui a minha vida, que é também talvez a vida de alguns jogadores como António López ou Rafael Guerreiro. Eu gostaria de contar a minha participação no futebol. Por exemplo, o meu primeiro golo, foi há bastante tempo, o meu pai estava à beira do campo, marquei o golo, fiz o golo e o meu pai, é meu filho, é meu filho, e deu a volta ao campo, três vezes, só que tínhamos perdido das bolas a uma. Mas marcaste um golo. Foi o único golo. Um pouco vergonha, mas contar piadas sobre este assunto também foi bom. E tu tinhas mais piadas para a seleção nacional? Ah, podemos ir à conversa, talvez, com o Cristiano Ronaldo. Gostaria muito de trocar algumas palavras sobre o cabeleireiro dele, porque eu não consigo ter o mesmo sucesso com as raparigas, mas... E achas que passa por penteado? Podia ser fixe. Tens muitos espetáculos marcados, não tens? Então, agora, o espetáculo é um one-man show, chama-se Olá, está em torno em toda a França, também já esteve no estrangeiro, na Suíça, Luxemburgo, Bélgica, no grande festival de Montreux, e também em Portugal, tive a ocasião de atuar em Portugal, em Lisboa, Aveiro, na Maia, em Coimbra, e espero bem voltar lá um dia. Zé Cruz, muito obrigado. Espero bem que no final sejas tu a rir e possas, finalmente... Ficar tranquilo. Não, não, finalmente fazer piadas para os franceses, não é? Seria fixe. Obrigado. Obrigado eu. Obrigado.